Esta noite chorei tanto, derramei meu triste pranto, Só de pensar minha vida, acordei desesperado, sonhei que Deus tinha levado, Minha mãezinha querida, fui no quarto onde estava, Minha mãezinha adorada, em suas faces eu beijei, Ao vencer o rosto cansado, fiquei triste, amargurado, Em tão baixinho eu chorei. Ao lembrar-me de repente, que Deus vai levar pra sempre, Minha santa mamãezinha, enche meus olhos de pranto, Ao ver seus cabelos brancos, e sofrer por causa minha. O presente mais sagrado, é ter sempre ao nosso lado, Nossa mãe do coração, a dor mais triste da vida, É ver nossa mãe querida, partir dentro de um caixão. Acordeu a divina a divina a espada, Ele vai levar pra sempre, Obrigado.